Em Washington é proibido fingir que você tem pais ricos. Oba, tamo de volta aqui, tamo comentando as leis americanas ainda. Olha só, essa aqui, em Maryland é ilegal levar um leão para o cinema. Pô, o que eu faço com o meu leão? Levo pro teatro? Pode, né? No Iowa é contra a lei beijar durante mais de 5 minutos. Eu quero saber quem é o mané que controla o beijo, que cronometra. Imagina com esse cara, hi, my name is Brandon and I'm a kiss controller. Let's go. Alright, this is a legal kiss. Ridículo, né? Vamos ver. Em Chico, Estados Unidos, a lei diz que quem detonar um dispositivo nuclear dentro da cidade será multado em 500 dólares. Uma pechincha, né? Tá barata essa detonação. Eu acho que, né? Tá valendo a pena. Em Noida House, um policial perceber, olha essa, que um casal está transando dentro de um carro, ele deve buzinar três vezes e esperar dois minutos até abordar o carro. Essa lei é boa, hein? Essa lei é maneira. Agora tem um problema. Imagina se o cara está roubando o toca-fita lá da parada e vê que a polícia chegou. O que ele faz? Polícia. O cara transa com o toca-fita. Não é? Que aí o policial é obrigado a esperar. Ele parece torcida organizada. É obrigado a esperar, não é? Outra lei aqui bizarra. Em Montana, um abraço pra Hannah Montana, é proibido que uma mulher dance em cima da mesa de um saloon se sua roupa pesar menos de 2 quilos. Quem é o cara que pesa a roupa da mulher? Esse emprego é bom. Vamos ver mais uns negócios aqui. Por exemplo, ó. É proibido as pessoas do sexo masculino piscarem pras pessoas do sexo feminino. Quer dizer, se você tem um tique em Iowa, você está preso, né? Tipo, oi? Aí vai pra prisão. Aí você vai pra prisão e encontra um assassino. O que você fez? Matei 30. E você? Pisquei pra uma mulher. Fui preso no Iowa. Aqui, mais uma só pra fechar. Em Utah, a mulher não pode fazer sexo com o homem enquanto dirige uma ambulância. Porque ela é punida e o nome dela é publicado no jornal local. Agora o homem pode. A mulher não pode. Olha, realmente são coisas impressionantes, né? Em Baltimore é ilegal levar um leão ao cinema. Chinchila pode? Porque aí eu levo o meu ali. Quer dizer, eu tenho tanta lei aqui que vocês não vão acreditar. É ilegal usar máscaras em público no Alabama. É por isso que a nossa audiência caiu no Alabama. Que o Alabama não vê mais esse programa. Até rimou. E nós vamos ficando por aqui, mas sem antes dizer o seguinte. Nós vamos botar aqui, já que são 200 leis bizarras nos Estados Unidos, vamos botar no blog. E agora você acessa o endereço do blog que o diretor vai cantar pra mim no ponto agora. Que é www.mtv.com.br barra 15 minutos. Você vai lá e eu vou listar lá todas as leis bizarras dos Estados Unidos. Vocês comentem as leis bizarras, tá? E que a gente vai fazer um novo programa sobre os Estados Unidos com os comentários que vocês fizeram sobre as leis bizarras. Porque realmente só tem lei bizarra. Valeu, galera. Um abraço, ó. Se for lá pro Nevada, raspa o bigode, hein. Se não, já sabe, o Pierre, né? Dá uma louca em você, tá bom? Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. A gente volta amanhã. Valeu. Aí, você reparou aquelas americanas? Sempre tem uma americana, música americana. Tem aquela americana que canta a música toda se querendo, tirando onda. Tipo, sabe? Com vozinha fina. Tipo aquela mulher assim. If you want, make sex with me.